Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí de um assunto que chama a atenção de muita gente, né? O porquê que uma ave de um determinado criador é um valor e de outro criador é outro valor, né? Muitas vezes a mesma mutação, né? Varia tanto de valores, né? Então, vou estar mostrando alguns exemplos aí o porquê dessa variação de valores, né? Por que que muda tanto, né? Então, quem determina o valor de uma ave é o criador. Só que para que esse criador determine o valor dessa ave, ele avalia diversos fatores, né? Um dos mais importantes é o que ele oferece para a ave e o que ele oferece para o comprador, né? Para o cliente, vamos falar assim. Então, a princípio, o início aí dessa valorização de uma determinada ave vem da alimentação. Esse é o primeiro passo, né? O que que o criador oferece para essa ave? Quanto que ele gasta no seu pequeno ou grande criador? O criador aí varia. O meu é pequeno, porém eu gasto bastante com eles. Sexagem é outra coisa que conta. Anilha também é outra coisa que conta. Mutação é o que dá o valor final aí. É a mutação que vai fazer aquele valor final. Então, eu aqui no meu pequeno e humilde criador, eu utilizo mix de semente. Não vou mostrar na embalagem, não para não estar mostrando a marca. Pelo contrário, eu utilizo da Raposo Nutrição a linha nobre da Raposo Nutrição. A mistura para a calopsita. Eu utilizo para todas as minhas aves, né? Tanto para os agapones como para o meu casal de Red Hub. Quando eu tinha a Rosela, também utilizava. Então, eu não peguei o pacote, porque eu abri ontem e está muito cheio. Eu pago R$110,00 no pacote de 10 kg. Se eu derramar 100 gramas, já vai me fazer falta. Então, está aqui no potinho da Raposo Nutrição. Essa ração aqui, o mix de semente, na verdade, ele vem maçã desidratada, semente de pimenta, paíço, girassol, aveia, cártamo, enfim. Vem muita, muita variação aí de sementes, né? Semente de abóbora também, que é uma semente aí, um vermífago natural. E tem a semente de pimenta, que além de vermífago, também dá aquele aquecido na ave, né? Em períodos reprodutivos. Utilizo também, utilizo as outras da Biotron. Esse aqui é a Bambito Mix, da Biotron. Está aberto já. Esse daqui, eu paguei R$46,00, se eu não me engano, no pacote de 5 kg. Utilizo esse também da Biotron aqui, que é Ringneck Roselas. Esse daqui eu utilizo para todos também, utilizo para os Agapornis, para a Red Hub e para a minha jandaia mineira. Ela se alimenta apenas dessa daqui. Essa é a única que ela pega. Ela usou, utilizava uma outra ração, uma outra estrusada, eles nunca comeu grão. Às vezes comem uns grãozinhos, quando eu trago ele aqui, para o criadouro, para estar cuidando dos Agapornis. E aí, deixa um potinho no chão ali, que vai comer um pouquinho, um bica, mas bem pouco. Sempre foi criado com estrusada. Só que eu utilizava uma outra marca. Mas aí, teve um período aí que eles estavam mudando a fórmula e a embalagem também. E acabou faltando no mercado aí. E eu tive muito trabalho para fazer essa introdução aí de uma outra estrusada. Então, eu acabei introduzindo essa. Ele se adaptou super bem e aí ficou. Esse daqui de Ringneck Roselas é uma das estrusadas aqui, das rações que eu utilizo. É a mais cara. Está por volta de R$70,00, se eu não me engano, a última vez que eu comprei. E tem esse daqui também, que é da Biotron também. Esse é para citar, assim, de pequeno e médio porte. É uma estrusada também. Essa é bem macia. Essa estrusada. Que eles, os meus agapornes aí, comem bastante em períodos que estão com filhote. Eu acredito que por ela ser macia, ela dissolva mais fácil, né? Ele come, toma a água e aí automaticamente ela já está pronta aí para dar para o filhote, né? Então, em períodos que meus casais estão com filhotes, eles aumentam o consumo dessas três rações aqui da Biotron. Eu usava farinhada até o ano passado. Esse ano, não estou utilizando farinhada. Estou testando só com isso aqui. Até agora, graças a Deus, está sendo sucesso aí. Então, isso daqui influencia muito no valor da ave, né? No valor final. Porque é o que você investe. É o que você gasta com a ave. Isso aqui também influencia bastante. Isso daqui é a sexagem. É a sexagem das aves feita em laboratório. Eu fazia na Unigem, porém, por conta da pandemia, eles ficaram algum tempo aí sem receber a amostra, fecharam. Agora, a Capri comprou a Unigem e reabriu de novo. Já está funcionando. Porém, como eu tenho alguns kits aqui do VET DNA, não voltei a fazer ainda com eles. E esses caras aqui são muito rápidos. É tipo, chega num dia, no outro, chega lá as amostras. Num dia, no outro, o resultado já está no seu e-mail ou no seu WhatsApp. É coisa muito rápida. Então, estou gostando bastante de fazer com eles. Na Unigem, quando eu fazia lá, eu gostava muito, até pelo certificado que vinha. Esses aqui também emitem o certificado, mas eu acabo optando só pelo resultado via e-mail ou via WhatsApp. Pela demora dos correios. Então, isso daqui também influencia muito no valor final. Aquele lance de sexagem por Tóquio ou por algum outro não é confiável. Então, se você compra, você já sabe que pode sim estar comprando um casal como pode estar comprando dois do mesmo sexo. Então, aí vai ser escolha sua. Às vezes, você paga um pouquinho mais caro numa ave já sexada, mas você tem a certeza pelo menos de 99% de que é o macho ou o fêmea ou o casal que é o que o laboratório dá. Pode haver erro? Pode, pode sim. Os laboratórios também podem errar. Só que é uma margem muito pequena contrário da sexagem feita manualmente, digamos assim, que o resultado para quem tem muita experiência, principalmente o de Tóquio, é de 30% de acertos. Isso daqui, anilha, também conta bastante no valor final da ave. A anilha, você tem anilha Estrela, anilha Capri e a FOB, que você se filia a algum clube de criadores, automaticamente você já está filiado à FOB e aí você adquire as anilhas. Na FOB, você tem a anilidade que você paga para o clube e mais o valor das anilhas. Beleza, a anilha na FOB é mais barata do que na Capri. Já na Capri, você não tem a anilidade, mas você paga mais caro na anilha e o pedido mínimo da Capri são de 50 anilhas. Já na FOB, você pode estar pegando de 10 anilhas, que com um casal, se você tiver um casal por ano, você tira isso fácil, fácil. Vai até precisar comprar mais, dependendo do casal. Então, já na Capri, não. Você tem que ter um pedido mínimo de 50 anilhas. Na FOB, eles determinam o que já vem na anilha. é o seu código de criador filiado a ele, que é o que vem na anilha gravado, mais o ano da anilha e as iniciais do clube que você é filiado. Então, vem essas iniciais aí. Na FOB, na FOB não, na Capri, você pode estar colocando as iniciais do seu criador, que é, no caso, como eu faço, eu utilizo CPA, que é as iniciais aí do criador do Pássaro do Amor e mais tamanho de bitola, que é 4.5 para os meus agapóres Rosé e Cores, mais o ano da anilha. Então, essas são minhas gravações. Eu utilizo da Capri, mas você pode estar gravando outra coisa, você pegando da Capri ou da Estrela. Da Estrela, você também não tem anilha e pode estar fazendo o pedido mínimo aí de 10 unidades. E aí, se você não quer por iniciais do seu nome ou do seu criador ou você não tem nome no seu criador, você pode estar colocando aí o número telefônico, enfim, você pode estar colocando o que você quiser na sua anilha, lógico que com poucos caracteres, porque dependendo da quantidade não vai caber na anilha. Então, esses são alguns fatores aí que determinam o valor da ave para cada criador. Essa é o que o criador investe. Mas aí vem o fator principal, o fator que vai dar o golpe final aí para o valor dessa ave, que são as mutações, os trabalhos genéticos. Se você pega uma ave aí de um criador que faz um trabalho genético aí de tudo bonitinho, você tem praticamente um manual de instruções, que é isso daqui o que eu faço, né? Você tem a ave anilhada, você tem o dia que a ave nasceu, que está marcado ali, você tem a notação dos pais dessa ave e mais a sexagem. Então, é um manual aí da ave, né? Então, você sabe a idade, você sabe o ano, sabe tudo, tudo direitinho. Isso agrega valor à ave quando você passa tudo isso para o cliente, né? E mais, mas o fundamental é a mutação, principalmente algumas mutações que estão em alta, né? Albino, fogo, essas mutações aí estão em alta, né? Porque pouca gente produz, então o valor vai lá em cima. O H-Polins 12 aí coles aí o PL, que é o Pena Longa, também está em alta, principalmente para quem faz trabalho genético aí, para o Fábio Campos, Danilo Gonzalez, esses caras fazem uns trabalhos genéticos aí, o Fábio trabalha muito o PL na linha azul. Então, tudo isso agrega valores, é isso que você tem que entender na hora de você estar buscando uma ave, né? É bom você ir até o Criador para que você veja tudo isso. Algumas aves aí você encontra baratinho, por menos de R$100,00 essa ave. Mas será se vai valer a pena? Será se você vai conseguir entrar nesse mercado de aves aí? Com essas aves você já vai querer, porque quando você começar a criar, começar a alimentar as aves, você vai ver o custo que tem e aí você já vai querer elevar o valor dessas aves. Mas será se você vai chegar a conseguir vender essas aves por esses valores que você gostaria de vender pegando aves sem procedência, sem histórico genético aí? Será? Então, pense bastante antes na hora que for adquirir uma ave, dê importância para esses pequenos detalhes. Se você, lógico que tem muitos criadores que entregam, você vai até o metrô, é mais fácil para você, perto da sua casa, te leva na sua casa, mas é bom que você vá também ao criador para que você visite, para que você veja, pergunte, converse, se informe de quem que é filho dessa ave, quem que é o pai, ele vai te passar todas as informações e aí você vai levar uma ave para casa sabendo as possibilidades que essa ave pode te dar. Beleza, pessoal? Então, espero que gostem do vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, um abraço e até o próximo. E até o próximo.